Copa Brusque de Kart, você confere aqui também no programa competição, aqui na Tonca Marga, o presidente do Kart Club de Brusque. Uma avaliação dessa segunda etapa, com essa novidade da entrega, da intenção de trazer o catarenense para cá, como é que foi toda essa etapa que mais uma vez foi um sucesso, com pista já toda pintada, bem legal. A gente nessa segunda etapa deu uma padronizada nos pneus, botamos mais áreas de pneu para escape, pintamos todos, fizemos uma demarcação das linhas da pista, até para o piloto ter uma referência melhor de onde procurar a curva. Estamos tentando preparar o kartódromo para a Cedial Catarinense. A segunda etapa está muito boa, tivemos uma presença muito boa de pilotos, todas as categorias com bons grids, categorias com grids com 13 pilotos, com 12 pilotos. Então, isso nos deixa muito contentes, nos traz uma felicidade muito grande, sinal de que o nosso trabalho está sendo bem feito, a pista está sendo muito bem cuidada. Estamos aí nessa questão de uma devolução dessa área da pista para a família, que é a detentora, que houve algumas questões jurídicas antigamente. Mas tem muita gente trabalhando em prol do esporte em Brusque, em prol da manutenção da pista, junto à família, junto aos órgãos públicos. E para isso, estamos pleiteando o catarinense aqui esse ano, até para dar uma fomentada nisso, uma movimentada maior dentro de Brusque e região para o kartismo. O que significa Brusque pleitear esse campeonato catarinense? Esse trabalho já todo que se está tendo, já de algum tempo, mostrando que como uma prova regional, uma Copa Brusque, pode se transformar em um bom, quase mini estadual, como já está acontecendo nas etapas da Copa Brusque, e chegar até esse ponto, sediar a segunda etapa do campeonato catarinense em novembro desse ano. É, Chico, no ano de 2016, quando assumimos o kartódromo, aqui a diretoria, nós tínhamos campeonatos com 22 pilotos. E hoje nós temos campeonatos com mais de 60 pilotos, com grids muito bons, com um nível de piloto alto, campeão estadual, pilotos que disputam brasileiro. Acredito que o catarinense vindo para Brusque é um fechamento de ciclo para o kart clube de Brusque. É o kart clube mais antigo do estado, e foi fundado em setembro de 72. A pista veio só nos anos 90, né? Ficamos 20 anos fazendo provas de rua em clubes, mas a gente quer muito trazer o catarinense para cá, sediamos apenas uma vez, né? Um clube com a história que tem Brusque foi em 98, 98 ou 99. Então, um clube igual o Brusque, que tem essa história toda do kartismo, já revelou grandes pilotos. Pilotos que andaram em fórmulas, como o Joel Mendes hoje anda na truck, o Rick Rosinho ocorreu na Mazda americana, e entre Júlio Petrusque, que marcou muito tempo o kartismo nacional. Então, a gente precisa trazer isso novamente e reativar a pista, trazer isso para nós como clube, e para os pilotos que estão há dois anos andando aqui conosco, e muitos outros que querem vir andar, e às vezes acaba batendo um calendário ou outro, acabam não vindo. O catarinense é uma disputa de um, única no estado, naquele dia vai sair o campeão. Então, acredito que seria um fechamento de ciclo para nós muito importante. Aproveito o espaço aqui no programa da competição para fazer a chamada para essa próxima etapa, a terceira e última da temporada 2017 da Copa Brusque. A nossa terceira etapa da Copa Brusque, ela se realiza no dia 23 e 24 de setembro, aqui no Cartódromo. Esperamos todos, quem vem, quem já vem para cá, eu tenho certeza que estará. E quem tem vontade de andar, já vai ter acabado o brasileiro, vamos estar se encaminhando para o estadual. E se formos agraciados com o estadual em Brusque, vai servir de treino para os pilotos que ainda não conhecem a pista, ou que tiveram pouca oportunidade de estar andando aqui. Parabéns pelo trabalho na Copa Brusque e na presidência do Kart Club aqui da cidade, valeu. Muito obrigado e pessoal, vem para a Brusque, a pista está aberta para vocês, vem treinar. Traçada é bacana, a gente vai adorar. Obrigado, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigado, obrigada.